Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Pantanal, capítulo 115. Zefa diz a José Leôncio que não quer voltar a trabalhar na fazenda de Tenório. Marcelo consola Guta que está preocupada com o paradeiro da mãe. Trindade aconselha o Cid a esquecer o que aconteceu no Sarandi. Tadeu demonstra ressentimento ao dizer para Zefa que José Leôncio não o trata como filho. José Leôncio e seus peões ajudam a prender os caçadores que estavam na fazenda. Guta tem a impressão de ver Maria Bruaca na xalana.